Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças em ritmo de festa e vamos dando sequência aos vídeos de promoção e com produtos, lembrando sempre o menor preço em produtos para motos importados você adquire aqui no Guarani Auto Peças, local de maior estoque, melhor atendimento é sempre Guarani Auto Peças. Não é a toa que a gente ganhou um certificado top 2018 pelo atendimento aos clientes, esse serviço foi feito com pesquisa via web e também diretamente com as pessoas na rua, então Guarani Auto Peças mostrando seu certificado e voltando aqui para a promoção, a gente não pode esquecer da promoção não. Então vamos lá, para a lama, traseiro, interno, para a moto de Tally Joy, 50 cilindradas, código 01 por apenas R$ 39,00. Produto usado, como podem ver aqui em detalhes, em bom estado de conservação, aqui tem um raspadinho, aqui tem outro raspadinho, o bom é que se trata de um produto usado e onde tem esses raspados não altera nada o produto ou uso, tá gente? Tirando esses dois raspadinhos aí, não possui quebra, não possui quebra, não possui trincas, não possui reparo, emendas, nada. O produto aqui, já foi marcado pelo GAP, Guarani Auto Peças e novamente mostrando para vocês aí, ó. Para a lama, traseiro interno de Tally Joy por apenas R$ 39,00, código 01. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598, é o WhatsApp do Guarani Auto Peças, que também convida para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, e também do grupo de Tally Joy Plus, 50 cilindradas, ambos no Facebook. Para participar é só clicar no link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo.